Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, segunda, dia 16 de setembro, tá? No outro vídeo de antes de ontem, eu falei mal, em vez de sábado eu falei sexta. Eu estava meio louco com os dias. Bom, Bitcoin caindo nessa segunda, porém acima dos 10 mil dólares ainda. Então vamos dar uma olhada no mercado. O quanto que ele está caindo hoje, né? E eu vou falar minhas impressões do dia. Vamos lá. Então está aqui, Bitcoin 10.159, tá? Já o terceiro, quarto dia consecutivo de queda. Quando ele chegou no pico máximo de 10.400, né? Aqui dia 12 de setembro, tivemos 1, 2, 3, 4 dias. 4 dias de queda. Se a gente for olhar, parece pouco aqui, né? Mas vamos dar uma olhada no gráfico de uma hora. Olha, dá uma pernada boa. Deixa eu pegar a régua aqui e dar uma olhada. Olha, 1%, na verdade. Ele caiu 100 dólares. E se for pegar aqui hoje mesmo, no dia 16, né? Que ele for, cada candle desse aqui é uma hora. Em duas horas ele caiu 1.40, 140 dólares. Ainda estamos acima dos 10 mil dólares, tá? É um valor muito bom para o Bitcoin. Eu falo que ele, abaixo dos 10 mil dólares, é muito convidativo para a compra. Para quem quer obter a criptomoeda, ainda não está meio indeciso. Geralmente espera ficar abaixo desse valor. Já tem um tempo que a gente está, mais ou menos uns 20 dias acima dos 10 mil dólares. Isso aí é bom para o mercado, tá? Como eu falei, essa faixa, essa região de preço é uma região muito importante, tá? É um valor bem interessante para o Bitcoin. E a Bakht, se não me engano, agora dia 19 vai estar lançando. Eles já estão captando dinheiro. Captaram. Porém, o mercado é muito estável. A gente não sabe para onde o Bitcoin vai. Ele, nessa faixa aí lateralizado, por enquanto a gente não dá para saber os movimentos, né? Previsões são feitas, né? A galera supõe que o Bitcoin vai para 30 mil, vai para 50 mil, vai para 60 mil. Muita gente fala, cada um fala uma coisa, né? E, na verdade, ninguém dá para saber os rumos da criptomoeda. O fato é que a taxa de hash está aumentando, ou seja, o poder computacional para minerar o Bitcoin está aumentando. O número de endereços nunca foi tão alto, tá? E o valor das taxas estão relativamente baixas, tá? Então, isso aí é muito importante. Ah, esqueci. Vamos dar uma olhada no mercado, em geral, como que está as criptomoedas, tá? Vou dar um refresh aqui e mostrar para vocês. Ó, deixa eu dar uma atualização aqui. Esse vídeo é direto, sem edição, tá? 2.824 moedas, tá? Estava 2.800, uns dois dias atrás. Já subiu 24 moedas. Marge que é 264 bilhões. Volume está baixo, 46 bilhões. Mas está a dominância alta, como sempre, 69%. O Bitcoin, 10.253 na média, tá? Aqui está na Coinbase, tá? Eu peguei aqui, ó. Está na Coinbase. Aqui pega a média de todas as exchanges. Então, caiu 1%. O Ethereum, 192 dólares. Pode ver que o market cap do Bitcoin está bastante alto em relação a todas as criptomoedas, né? Por isso que ele tem essa dominância. E aí, todas as altcoins, levemente em queda, né? Muita gente me pergunta, né? Sobre as altcoins, o que fazer. Eu vou fazer um vídeo específico falando sobre as altcoins. Tem algumas que eu ainda estou roldando, porque não tem muito o que você fazer. Elas caíram muito de preço e não conseguiram acompanhar o Bitcoin. O pessoal fala, ah, vai ter a altseason novamente? Dificilmente, eu acho que dificilmente, tá? Teve muita gente que ganhou dinheiro, mas, porém, aquele pico que teve em 2017, muito provável foi causado, né? Por causa daquele boom das ICOs, né? Que era altcoin que não acabava mais. Muito dinheiro injetando no mercado. Muita gente achando que ia ficar rico com a criptomoeda, sei lá, uma altcoin que deu 1.000%. A Nano foi uma criptomoeda que valorizou bastante. A gente, a própria Iota, saiu de 50 centavos para 5 dólares. É uma valorização monstra. Eu não acredito nessa volta total da altseason. As principais criptomoedas vão ficar. Vem a Libra aí para a gente ver essa stablecoin. E tem muita coisa para acontecer ainda. Muita coisa em jogo. O mercado, como um todo, está bom, tá? Está resiliente, como eu falo. Está amadurecendo cada vez mais, né? Com mais iniciativas, mais fintechs abrindo, mais leques de opções para o ramo das criptomoedas e tanto para o Bitcoin. Se não me engano, parece que na Venezuela abriu um caixa eletrônico de Bitcoin lá. Os países, como eu já mostrei várias vezes, quando está pior, o país é empurrado para as criptomoedas. Aqui no Brasil estamos com aquele fantasma da galera querer fazer uma CPI por causa da crise das exchanges e das pirâmides financeiras, na verdade. A maioria, mas no modo geral, igual eu falei, o mercado está bom. Bom, então é isso. Numa segundona, está só dar uma mostrada geral no mercado aí para vocês. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Vocês acham aí que o Bitcoin vai ficar nessas faixas dos 10 mil dólares? Como eu falei, abaixo dos 10 mil dólares é muito chamativo para a compra. É muito irresistível a pessoa não comprar quando está abaixo dos 10 mil dólares. É um preço muito convidativo. Você fica de olho e fala, cara, será que eu não vou comprar um pouquinho? Como eu sempre falo, não use dinheiro de conta, não venda nada, nem faça empréstimo para entrar no mercado de criptomoedas. Outra coisa, exchange não é carteira. Como eu já falei, compra, faça seus trades e tira da exchange, deixa na sua carteira, seja em uma hard wallet, seja em uma carteira desktop, tanto faz. Porém, não é recomendado deixar custódia com terceiros. Foi para isso que o Bitcoin foi criado, para você ter a posse das suas chaves privadas. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Dê um joinha. Muita gente também não é inscrito. Se inscreve no canal, beleza? E como eu sempre falo, saúde e paz. Correto, a gente corre atrás e fui!